O quinto, chamado Luizinho, logo relata. Pra mim, essa velhinha é viúva e vive sozinha faz tempo. Teve dois filhos, mas um morreu ainda pequeno e o outro mora longe. É muito ocupado e quase nunca pode vir fazer uma visita. Ela passou a vida inteira como dona de casa e vive da aposentadoria do marido. Trabalhou muito, arrumou a casa, lavou e passou roupa, preparou café da manhã, almoço e jantar, fez compras, levou os filhos à escola. Passou muito tempo ocupada com as coisas dos outros, a coitada esqueceu de fazer amizades e de cuidar da sua própria vida. Agora está viúva e se sente muito só. Seu dia a dia é assim. Acorda de manhã cedo, toma café com leite, pão e manteiga, dá comida aos doze gatos, limpa a gaiola do passarinho, arruma a casa, toma um copo d'água com duas aspirinas, verifica se a porta de trás está fechada e vê um pouco de televisão. Depois, prepara o almoço, come alguma coisa e vai descansar. Durante a tarde, continua sozinha, sem ter o que fazer. Vê um pouco de televisão, vai verificar se a porta da frente está fechada, toma um copo d'água com uma aspirina, vê um pouco de televisão, vai verificar se a porta de trás está fechada, toma um copo d'água com outra aspirina e vê um pouco de televisão até a noite chegar. O telefone da casa dela não toca quase nunca e quando toca, em geral, é engano. Aquela luzinha no andar de cima fica acesa de noite porque ela morre de medo de ladrão e acha que é assim que o bandido pensa que tem gente acordada e vai assaltar a casa do vizinho. Aquele sujeito de nariz torto, um engenheiro aposentado e viúvo, que ela conheceu outro dia, na fila do banco, quando foi receber a aposentadoria. Parece que conversaram e resolveram ficar amigos. Hoje ele veio fazer uma visita e os dois sentiram vontade de dar uma voltinha em volta da praça. Em meio ao pó de arroz, o ruge, as dobras e as rugas do rosto da velha atriz, brilha um olhar doce e tranquilo. Também para fazer teatro, ela teve que aprender tanta coisa. Teve que sentir dor e chorar quando fez o papel de uma mãe que perdeu o filho na guerra. Teve que sentir um calor no corpo quando fez o papel de uma mulher apaixonada. Teve que sentir medo quando fez uma prisioneira condenada à morte. Teve que fingir que era uma idosa surda e caduca. Teve que dançar, sentir vergonha, falar palavrão, dar gargalhada, gaguejar, fracassar, arrancar os cabelos, cantar, bancar a tímida, comemorar e sentir-se feliz. Por ter vivido tantas vidas, aprendeu a compreender e a gostar de todo mundo. Por isso ficou cheia de amigos. Quando aparece uma pessoa nova em sua casa, sorri carinhosa, dá um abraço e convida para entrar como se fosse um velho conhecido. Nas horas de folga, costuma ficar numa poltrona da sala pensando. Nessas ocasiões, às vezes, sorri. Todo fim de tarde, a não ser quando chove ou faz frio, gosta de sair e andar um pouco. Agora, por exemplo, está lá no portão esperando um amigo. Os dois vão passear de braço dado e depois sentar num banco da praça para assistir ao pôr do sol. e depois sentar num banco da praça para assistir ao pôr do sol.